é que nem grupo, falou confiante a GG olha as folhas da mouse, é uma pá de fórmula texto olha só, é fúria mouse é fúria mouse aí tem as fotinhos aí deve ter assim, peso idade, tá ligado? xerchum, idade 21 anos, saca? a folha da fúria tem a foto do jogador ali falando esse aqui aí tá lá, torce arma favorita tá WP, tá ligado? deve ter umas paradas sim, velho é isso, tem que assustar tem que assustar, velho a folha, as figuras, olha lá as figuras não, tá com o kit não meu Deus do céu eu sou o eu sou você é muito esquisito, BT tem que respeitar, quem morreu, cala a boca que aqui a gente ganha, velho sometimes the changes that we so badly long for disappoint us it's good to have the reliable and consistent CS go fast with its most profitable cases familiar classic games a generous bonus system for leveling up thank you epic case battles a trusted trading platform counter-terrorists win Niezinho Ó, round valorante Aí, aí Então toma Então toma Meu Deus Meu Deus Niezinho Que bonito, velho Contratado, contratado Aí seu round valorante, velho Me ajuda, me ajuda Cadê, ajuda Meu Deus, galera Vocês estão vindo de carroça Cadê os caras, cadê vocês Meu Deus do céu Cadê vocês Mais um rato, mais um rato Nossa, é engraçado Nossa, tá com sete Tem um no meio Ah, que flash foi essa, gente Capturados, relax Eita, errou Que isso? Que? 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 Ele matou e defusou? Três meses antes do DMAJOR Você tem que pegar sua coisa juntos Ou seja, nós vamos eventualmente Temos que olhar para alguém E obviamente Nessa época Temos que pegar sua coisa juntos Eu tô ligado Porra Toma Nossa, tá uma merda Nossa senhora É uma ETP Em cima do verde Nossa, tudo bem Nossa E 통igai também, mano Qual a sorte do lado? É A sorte é plano B, caraca Rapaz do céu, se eu falar que foi 3 balas, 3 do HS Vou smocar em MF O BT teleportou, mano É do BT, é do BT Ai Esse cone comeu a molotov Esse cone comeu a molotov Que good é essa, BT? Que good é essa Sério mesmo Sabe o que acontece? O que eu fiz O que eu fiz agora, se eu to ali sentado Na frente de Katowice e Colony Eu vou ver o Donk fazendo isso e todo mundo Ooooooh, aplaudindo E ele vai ganhar pra pegar dois, tac tac Se sou eu, a mula come a porra da molotov E me mata igual um imbecil Lá na puta que pariu RDO RDO E é tudo na mão do NQC NQC Ai, já tava, meu Deus O tiro foi, não foi Meu Deus, eu pensei também que já tinha pego velho, que loucura, que loucura, que loucura, velho, tata e cenoura, velho, tô cheio, velho, que good, velho, nossa, mata no peito, mata no peito do teu pai, caralho, boneco deu, o boneco fez, ele tá pra esquerda, aí, ó, aí, ó, ele tá bombear agora, então vai pra B, é, eu já plantei B, agora ele tá dando a volta pela diângua, ele vai dar a volta pela diângua e vai te pegar, aí, ó, é, aham, caramba, alemina, tá de hack, velho, desculpa a noção, velho, pra ti, aí eu vou jogar, vou te guiando, só queria ter tua mira, velho, focado, BT, segura no fecho, boa BT, boa BT, consegue, consegue, me ajuda, mais um, 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 mais um meio, boa, então, eu vou fazer um fake B agora, fica aí, corta barulho, corta barulho que vai terminar aí, nossa, os caras vão comer muito ali, minha, ó, vão comer muito ali, mas, posso jogar, ai, avançou aqui, olha, minha, avançou, ele foi até o, Ah, cê é maldade, velho, foda-se também, Ai, tio, sei lá, velho, você não tá me botando pra cima, saca? Tipo, quando você me bota pra cima, o jogo cresce, quando você, você tá desleixado, velho, Mas se eu quiser, é que chega uma hora, que se você crescer mais, você vai explodir, ó, mas se liga, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar a jogar um pouquinho mais de trás, vamos, a gente tá jogando muito pra frente, tamo dando first kill, vamos jogar fechadinho pra trás? Será que tem? Ah, difícil ter esse clutch do Cauês aí. Mas tá girando pro lugar certo. Eles tão girando pro bombe B. Suplex com pouca vida. Vai saber, ó. Já... Ó lá! Deu HS! Nossa! Meu amigo! Ih! E ele já tá ligeiro! Caramba! Então toma esse smoke. C4 no bombe. Nossa! Nossa! Meu amigo! 12x3 e teve o clutch do Cauês com 8 de HP. Ele sobrou. Que loucura, hein, Pengame? Colocou a janela. Ficou passado. O tapete é mil, tá? Muito cego. Tô vendo o meio não. Vou quebrar. Fletch é mil alguém? 2, 3, 2... Mais um rato. Mais um rato meado. Menos 50. De pá era meio lento, tá? Morri, morri. Fiz a maior merda do que eu já fiz. Céssio.